Oi, STV ONU, São Paulo Fashion Week, verão 2007, e a seguir você assiste ao desfile da Companhia Marítima. Estou de olho em ela. Estou de olho em ela. Não me importo, e ela não me ouve, não me diga nada, e não saiba que eu exito quem sou, pois eu sei muito bem quem ela é, e fico convinto só de vê-la passar. Não me importo, e ela não me ouve, não diga nada, e não saiba que eu exito quem sou, pois eu sei muito bem quem ela é, e fico convinto só de vê-la passar. Não me importo, e ela não me importo, pois eu sei muito bem quem sou, pois eu sei muito bem quem ela é, e fico convinto só de vê-la passar. Se todos fossem igual a você, que maravilha. A CIDADE NO BRASIL 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 Não me importo e ela não me olhe, não me enganar e não sai daquilo indico que eu sou Pois eu sei muito bem quem ela é e fico contente só de ver ela passar Não me importo e ela não me olhe, não me enganar e não sai daquilo indico que eu sou Pois eu sei muito bem quem ela é e fico contente só de ver ela passar Eu não vou sair daqui sem ver ela sair da água Eu não vou sair daqui sem ver ela sair da água Eu não vou sair daqui sem ver você sair Eu não vou gostosa As mulheres são quase todas muito iguais Mas algumas são menos que outras Eu quero uma mulher com W Uma mulher assim com o mundo planhado Vamos por exemplo de um dago maiúsculo Obrigada Um dago